Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse gorro super fácil e fica um gorro super bonito, bem estiloso, com pompom, que é opcional também, mas os pontos são bem fáceis até pra quem está começando no crochê. A seguir, eu vou passar pra vocês as medidas em centímetros e também a lista de materiais, mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, pra que você se inscreva e assim você receba as novidades semanalmente. Ative o sininho pra receber todas as notificações e, claro, se você gostar da aula, deixe aquele like todo especial aí embaixo no vídeo, pra ajudar o trabalho da professora. Agora sim, vamos conferir a lista, as medidas e dar início à aula. Aqui eu vou deixar o gorro bem retinho pra medir pra vocês. Nessa parte aqui, eu tenho 23 centímetros. 20 centímetros. E aqui, 20, deixa eu colocar bem no pezinho do pompom, 20 centímetros. Esse gorro, ele fica bem elástico, então, por isso, ele é um tamanho feminino adulto. Ele pode ser usado também por adolescente, porque a cabeça, depois de 10, 12 anos, ela já não muda muito o tamanho pro tamanho da cabeça adulto. Como ele ficou um gorro com pontos bem elásticos, então, ele fica já no tamanho adulto. Aqui, gente, lembrando, eu só quero dar uma diquinha pra vocês. Eu usei a agulha número 4 pra trabalhar a base. Meu ponto, ele é bem solto. Muita gente tem o ponto mais apertadinho, então, dá uma diferença de tamanho. Se você tem o ponto mais apertadinho, você pode usar a agulha 4,5 até a agulha 5 pra confecção, pra soltar mais um pouquinho o tamanho do seu ponto. Mas, aqui, com as medidas de referência em centímetros, já fica mais fácil pra você se basear na hora da confecção. Agora, vamos conferir a lista e depois dar início. Pra trabalhar o gorro, eu vou usar a lã seda da Círculo. Ela vem em novelos com 100 gramas. A indicação de agulha é 3,5 a 4,5. E essa é a cor 2746. É esse tom de azul, bem bonita essa cor mesmo. Eu vou usar também o faz pompom, caso você goste de pompom como eu. Vou usar o pompom do kit faz pompom número 5,5. A agulha, como eu disse ali pra vocês, a indicação 3,5 a 4,5, eu vou usar a 4. Caso você tenha o ponto apertado, você pode usar a 4,5, até a número 5, 5,5, se for bem apertadinho. Porque o gorro, ele tem que ter um caimento, tem que ficar bem maleável pra ficar bonito. Esses materiais, toda essa variedade, você encontra na loja Mega Armarinho. Assim como toda a coleção da lã seda. Eu vou deixar pra vocês, aqui em cima no vídeo, o link da loja Mega Armarinho, pra que você visite e confira todas as novidades. Eu sempre indico o Mega Armarinho pra vocês, porque é uma loja super confiável, e que entrega com rapidez e segurança em todo o Brasil. Então, depois da aula, dê uma passadinha e confira tudo isso que eu estou dizendo pra vocês. Agora sim, vamos dar início à aula. Inicio o gorro fazendo o anelzinho mágico. Eu deixo a pontinha que eu não vou usar de frente pra mim, dou uma volta nos dois dedos, e puxo o fio que caiu lá pra trás, por dentro da laçada do anel. Agora, depois que eu tenho o anelzinho, eu faço três correntes que eu já conto como o primeiro ponto. Aqui eu posso diminuir um pouquinho o tamanho, e eu trabalho até completar 20 pontos. Então, contando as correntinhas, um, aqui eu já fiz outro dois, três, quatro, até completar no total 20 pontos altos. Completei os 20 pontos, puxo, fechando o anelzinho, conto uma, duas, três correntinhas, e fecho com ponto baixíssimo. Agora, já podemos dar início à segunda carreira. Pra fazer a segunda carreira, eu inicio com três correntinhas, já conto como um ponto, volto nesse primeiro ponto, e faço um ponto alto. O próximo, eu faço só um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Então, faço ponto alto, volto nele mesmo, e faço mais um alto. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. alterno dessa forma, até dar a volta em toda a carreira. Cheguei no final da carreira, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vamos para a terceira carreira. Eu também inicio com três correntes, volto no primeiro ponto, e faço um ponto alto. Então, já fiquei com dois. Próximo ponto, eu faço só um ponto alto. No próximo, também, um ponto alto. Então, um, dois pontos altos. No terceiro ponto, eu faço dois pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Novamente, um, dois pontos altos. Um para cada ponto de base. No terceiro, eu faço dois pontos altos juntos, no mesmo ponto. E dessa forma, eu sigo até dar a volta em toda a carreira. Terceira carreira finalizada, inicio a quarta, inicio a quarta também fazendo as três correntinhas e voltando no mesmo ponto, fazendo um ponto alto. Depois, trabalho um, dois, três pontos altos. Um para cada ponto de base. No quarto ponto, eu faço o aumento, os dois pontos altos juntos. E, novamente, um, dois, três pontos altos. No quarto ponto, eu faço os dois pontos no mesmo ponto de base, fazendo o aumento. E, dessa forma, eu sigo, novamente, por toda a carreira. Finalizei a quarta carreira, vamos para a quinta. Inicio da mesma forma, fazendo as três correntinhas, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. Fiquei com dois. Agora, eu faço um, dois, três, quatro pontos. No quinto ponto, eu faço o aumento. Ou seja, os dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E eu sigo dessa forma por toda a carreira. Um, dois, três, quatro. No quinto, o aumento. Um, dois, três, quatro. No quinto, eu faço o aumento. Quinta carreira finalizada. Agora, eu já vou começar a trabalhar a carreira do ponto cruzado. Eu trabalho três correntinhas, laçada na agulha, e volto no ponto anterior. E faço o meu ponto alto. Aqui, eu já tenho o meu primeiro ponto cruzado. depois disso, eu pulo um ponto da base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçada na agulha, volto naquele que eu havia pulado, e faço um ponto alto. Cruzei novamente. Pulo um de base, venho no próximo, faço um ponto alto. Laçada na agulha, volto no que eu havia pulado, e faço um ponto alto. Dessa forma, eu trabalho até dar a volta em toda a carreira. Finalizei a carreira em pontos cruzados. Aqui, vamos trabalhar a base do gorro, fazendo uma carreira em cruzado, uma carreira em ponto baixo, uma carreira em cruzado, uma carreira em ponto baixo. Nessa primeira carreira em pontos baixos, faremos quatro aumentos distribuídos ao longo da carreira. Aqui, eu inicio fazendo uma correntinha, volto aqui no mesmo ponto, e faço um ponto baixo. Então, aqui, a correntinha, eu conto com um, são dois. Então, eu já fiz um aumento. Depois, eu sigo, se eu quiser, pra não me perder, eu posso colocar um marcador em cima do aumento, até fazer os quatro no total ao longo da carreira. Eu posso distribuir aqui aleatoriamente. Então, são quatro durante toda a base, toda a carreira. Esses quatro aumentos serão feitos só nessa carreira, distribuídos só nessa carreira. Então, eu fiz um lá no primeiro. Aqui, eu volto nesse mesmo pontinho e faço mais um baixo. Então, já fiz dois. Por isso que eu falei, se você quiser colocar um marcador sobre os aumentos, pra não perder a conta. De repente, eu paro a carreira e eu tenho que contar tudo de novo, descobrindo onde eu coloquei os aumentos. Então, aqui, eu faço mais um pouquinho. Esses quatro pontos a mais vão me render dois cruzados, porque pra cada cruzado, eu uso dois pontos de base. Venho trabalhando, ó, eu faço um baixo pra cada ponto de base. Então, já fiz aqui mais um pouco, faço mais um aumento, colocando dois baixos juntos no mesmo ponto. Então, já fiz três. Depois, eu faço mais um pouco e faço mais um aumento. Então, são quatro. e pronto. Depois que eu terminar essa carreira em pontos baixos, faremos novamente uma carreira em cruzado. Cheguei ao final da carreira. Aqui, eu finalizo sempre fazendo um ponto baixo onde eu fiz a correntinha. Pulo a correntinha e fecho com baixíssimo no primeiro ponto baixo que fizemos. Então, carreira finalizada. agora, eu começo a carreira em pontos cruzados. Três correntinhas, volto no ponto anterior e faço um ponto alto. Novamente, o mesmo processo. Pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto, volto no ponto anterior que eu havia pulado e faço um ponto alto. Seguindo da mesma forma que fizemos a primeira carreira de cruzado em volta de toda a base. Agora, daqui pra frente, não faremos mais aumentos. Então, eu sigo com a mesma quantidade de pontos baixos e a mesma quantidade de cruzados, sempre alternando. Uma carreira em ponto cruzado, uma carreira em ponto baixo, uma carreira em ponto cruzado, uma carreira em ponto baixo. continuei trabalhando e adiantei a base. São oito carreiras. Quatro carreiras trabalhadas no ponto cruzado e quatro carreiras trabalhadas no ponto baixo. Então, termino com uma carreira em ponto baixo e agora eu faço a carreira de nivelamento para trabalhar a barra. Eu faço as três correntinhas e um ponto alto para cada ponto de base até dar a volta em toda a carreira. Um ponto alto para cada ponto baixo de base. Finalizando essa carreira, vamos trabalhar a barra um por um. Cheguei ao final da carreira de nivelamento, agora eu começo a trabalhar o ponto barra. eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, fiquei com as duas laçadinhas, fecho as duas de uma única vez. Olha só como ele forma um relevo. Faço duas correntinhas. Esse é o meu primeiro ponto alto em relevo na frente do trabalho. Como vamos trabalhar a barra um por um, eu faço um relevo à frente e outra atrás. Então, laçada na agulha, venho com a agulha por trás, cruzo pela frente e busco o fio lá para trás. Trabalho o ponto alto em relevo na parte de trás. O próximo na frente, então, eu cruzo por trás e busco o fio para frente do trabalho. Faço meu ponto alto em relevo. O próximo atrás, o próximo à frente. Alterno dessa forma por toda a carreira. Finalizei a primeira carreira do ponto barra, inicio a segunda da mesma forma. Passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada, fecho e faço duas correntinhas. Primeiro ponto alto em relevo na frente, o próximo faço atrás, próximo na frente. Então, eu sigo os mesmos pontos que eu já havia feito na carreira anterior. Onde eu tenho relevo atrás, eu faço atrás, onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Continuei trabalhando até completar quatro carreiras no ponto barra. Aqui, eu já tenho finalizado a base do gorro. Olha só como ele fica bonito com os pontos cruzados e essa barra mais larga. Agora, depois que eu terminei a parte da barra, eu trabalho o acabamento da pontinha. Eu já cortei o fio, então, eu puxo, venho no próximo ponto e trago esse fio para o avesso do trabalho. Aqui, eu passo por dentro de uma das laçadas do ponto, formo uma nova laçadinha e passo o fio por dentro. E depois, eu venho escondendo esse fiozinho por dentro dos próprios pontos. Mais para baixo, eu formo uma nova laçadinha, passo o fio por dentro e continuo escondendo o fiozinho. Depois que eu passei por dentro de vários pontos, eu só corto a sobrinha. E eu repito o mesmo com o fiozinho inicial. Agora, depois do acabamento, já, de arrematar a pontinha, eu posso trabalhar a confecção do pompom. O pompom, eu vou usar o número cinco e meio. Acho que não dá para vocês verem certinho aí, mas ele tem o número correspondente em cada um. Aqui, para fazer o pompom, eu faço o seguinte, ele tem essas bolinhas em relevo. Eu deixo de um lado bolinha, do outro o furinho. De um lado bolinha, do outro o furinho. Ou seja, encosto essas duas partes retas. O que prende as duas partes é o fio. Então, eu seguro o fio e venho começando a encher aqui a base do pompom. Como que eu sei quantas voltas? Eu não preciso contar. Eu trabalho aqui passando várias vezes. Quanto mais eu encher essa parte aqui, deixar ela sem a curvatura, mais cheinho fica o meu pompom. então, eu passo mesmo até que ele fique bem cheinho. Depois disso, eu venho e passo o fio aqui pro outro lado, enchendo a outra parte, depois vamos pra montagem do pompom. Já terminei de encher a primeira parte, e como eu disse pra vocês, agora eu só trago o fio pro outro lado e começo a encher esse lado. repetindo o mesmo processo que essa parte aqui. Depois que ele ficar bem cheinho, eu vou cortar o fio e fazer a montagem. Já terminei de encher os dois lados, corto o fio. Agora, eu fecho e aqui eu vou passar essa partezinha que fecha, que trava aqui por cima. desse lado, a mesma coisa. E agora, eu já posso cortar os fios em volta pra montar o pompom. Eu venho e começo a cortar passando a tesoura entre as duas partes. Aí, ele vai já abrindo, soltando as pontinhas. Eu repito até chegar lá do outro lado. E olha só como ele já vai ficando no formatinho de pompom. Eu repito até cortar todos os fiozinhos. Já terminei de cortar, agora eu já cortei um fio mais ou menos com 50 centímetros e deixei ele duplo. Eu passo esse fio entre as duas partes. Deixo aqui mais ou menos do mesmo tamanho e dou um nozinho bem apertado. Mais um. Depois eu viro do outro lado, puxo o fiozinho entre as duas partes e repito novamente. Essa pontinha que sobra eu vou usar para colocação no gorro. Agora eu já posso abrir soltando as duas partes e eu vou começar a parar o meu pompom. Então aqui eu deixo essas duas partezinhas e eu venho cortando até deixar ele bem redondinho porque sempre tem umas partezinhas maiores que as outras porque o pompom foi feito manualmente e conforme enrolamos então às vezes enrola mais apertadinho mais solto então agora só vir com a tesoura parando mesmo para deixar ele redondinho e depois vamos aplicar no gorro já terminei de aparar o pompom deixo as pontinhas separadas e aqui eu vou colocar no gorro da seguinte forma aqui eu tenho o anel mágico eu vou passar entre os pontos da primeira carreira para isso eu venho com ajuda de uma agulha de crochê pode ser a mesma que eu confeccionei o gorro e passo aqui entre os pontos da primeira carreira pego dois fiozinhos e passo lá para o avesso do trabalho prontinho depois disso eu venho ali do outro lado da carreira ainda na primeira carreira e passo a agulha de crochê entre os pontos busco os outros dois fiozinhos e trago lá para o avesso aqui no lado avesso eu ainda tenho o fiozinho inicial se você quiser fazer o arremate junto também pode ser feito e já facilita fazendo tudo de uma vez tenho aqui então os fios um de um lado outro do outro da carreira eu vou dar dois nozinhos então fios e dou um nozinho simples esse nó ele fica aqui bem no meio no anel mágico então ele nem marca o arremate essas pontinhas que sobram eu levo por dentro da carreira como eu já arrematei a pontinha aqui do gorro depois eu só corto as pontinhas e já teremos o gorro prontinho finalizado bem esse foi então o nosso gorro feito confeccionado com a lanceda e dessa forma agora só arrematando as pontinhas eu já tenho a peça finalizada e também finalizo a aula de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar um joinha e o seu comentário para eu saber o que você achou da aula e até o próximo vídeo tchau tchau